Fala galera, bem-vindos ao canal Fogão do Meu Coração para mais um vídeo de notícias aqui diárias para vocês, cobrindo tudo o que ocorre com o nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Desde já, já peço que vocês deixem seu like, se inscrevam e se puder, por favor, compartilhe com seus amigos esse vídeo, é muito importante para a gente que traz esse conteúdo diário de cobertura do Botafogo para vocês, para trazer cada vez mais conteúdo, com mais qualidade e com tudo, tudo, tudo que envolve o Botafogo, tá bom? Então, vamos para algumas notícias aí de hoje e amanhã também vamos ter a cobertura do jogo e vamos ter muito mais conteúdo que trazemos com a melhor qualidade possível aqui no canal Fogão do Meu Coração, tá bom? Então, as notícias de hoje começam com Luiz Castro, isso mesmo, o técnico que é muito contestado no Botafogo e que muita gente odeia e muita gente ainda atura, ele foi citado aí em uma entrevista que o Jefinho deu para o Globo Esporte, tá? O Jefinho falou que o Luiz Castro ajudou, incentivou e orientou ele a manter aquele estilo de jogo de quem vai para cima, de quem parte para cima no individual, no contra um, aquele estilo, entre muitas aspas, peladeiro, né? Que ele pega a bola e tenta o drible e não recua o jogo, né? O Luiz Castro falou que o que mais importante era ele partir para cima e não recuar o jogo, não tocar para trás e que ele poderia ali usar da sua criatividade, da sua habilidade para sempre, sempre buscar um ataque incisivo, né? Basicamente foi isso que o Jefinho falou, né? Na entrevista ele foi mais simples, ele falou que o Luiz Castro incentivou ele a manter aquele padrão de jogo, mas detalhamos aqui mais ou menos para vocês o padrão de jogo do Jefinho e o Luiz Castro realmente incentiva ele a manter esse estilo de jogo. E o que vocês acham disso? Vocês acham importante? Vocês acham que o treinador tem que incentivar o jogador a manter assim? Vocês acham que o jogador como o Jefinho precisa de outro tipo de orientação? Qual a opinião de vocês sobre esse tema? A outra notícia aqui que temos é que o Botafogo segue monitorando o atleta Igor Gomes do São Paulo. Tivemos aí, né, o Botafogo tentando nomes como o Nestor e alguns outros jogadores mais novos com potencial de crescimento, de evolução, tirando jogadores de clubes como o Palmeiras, tentando tirar jogadores de clubes como o São Paulo e até mesmo como o Corinthians, né? No caso do Mosquito. Mas agora o Botafogo segue aqui, né, monitorando o Igor Gomes, tá? E além do Igor Gomes também temos ali o Botafogo monitorando o Rodrigo Nestor do São Paulo. E aí? Vocês acham um bom jogador? Eu acho um excelente atleta, eu acho que o Botafogo tá seguindo um caminho maneiro, um caminho bom de monitorar jovens atletas com potencial de revenda e com potencial de somar muito ao nosso clube, né, a nossa equipe. E é bom monitorar esses jogadores de times grandes, que eles já estão adaptados ao futebol da Série A, né? O futebol brasileiro de alto nível, de alto padrão, jogando ali semifinais, chegando às vezes em fase final, alguns já campeões. Então é importante o Botafogo manter essa pegada e tentando trazer atletas jovens, mas de times grandes, que joguem a Série A, que joguem grandes competições. Então o Botafogo monitorando aí, ainda, né, monitorando o Igor Gomes, já é um desejo do Botafogo antigo. E também temos, estamos monitorando o Rodrigo Nestor e alguns outros nomes aí de jogadores novos que podem vir pra evoluir no Botafogo e somar no Botafogo. Agora o Botafogo está se estruturando cada vez mais e cada vez mais consolidando a sua posição ali entre os maiores clubes do Brasil. Então, deixe sua opinião aqui no comentário. Que jogador você acha que o Botafogo deveria monitorar? Se tem alguma promessa que vocês acham que caberiam aqui? E o que vocês acham do Igor Gomes e do Rodrigo Nestor, tá bom? O Botafogo vai jogar esse final de semana, mais precisamente amanhã, né, contra o Coritiba. E o Coritiba vem com dois desfalques, tá? O Léo Gamalho e o Adrian Martins, tá? Ambos atacantes e o Botafogo vem aí com esse, digamos, né, essa vantagem pro jogo. Supondo que as reservas desses atletas não tenham um desempenho melhor, né? O Botafogo tem tido muita dificuldade em casa, né? Ainda mais contra adversários considerados mais fracos. Então, eu fico com receio até de opinar aqui e de falar o que pode acontecer nesse jogo. Mas é uma notícia interessante, pelo menos o Léo Gamalho aqui, que é o que acompanha o futebol mais a fundo. E realmente é um atleta que faz a diferença. E é um atleta que pode explicar a vida dos adversários. E a gente aqui, tendo essa notícia desse desfalque, fica um pouquinho mais tranquilo ali. Pelo menos na esperança que eles não tenham reserva à altura ou que não crie tantas dificuldades como o Léo Gamalho. Mas o Botafogo realmente precisa urgentemente, né, melhorar esse desempenho em casa. Outro dado importante é que o Coritiba não vence fora de casa. Não venceu fora de casa esse brasileiro. Eu ia falar que ele não vence há tanto tempo aqui, mas na verdade ele não venceu em nenhum jogo fora de casa nesse campeonato brasileiro. Então, o Botafogo tem obrigação, obrigação de ganhar esse jogo, né? De vencer esse jogo para a alegria da torcida. Falando em torcida, eu já quero deixar uma convocação aqui para vocês. Se vocês puderem, se vocês tiverem condições, vão ao jogo, cara. Façam esse esforço. Você que é sócio, emite lá o teu ingresso com o desconto que você tem. Ou se você for sócio, né, que tem direito ao ingresso, entre muitas aspas, gratuito, né? Porque você paga mensalmente, então não é gratuito. Mas se você tem direito de retirar o ingresso, se o seu sócio inclui já o ingresso, cara, retire. Vá ao jogo. E, então, tipo, apoia o time. Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante mesmo. Essa conexão do Botafogo com a torcida é manter a média alta, manter a média lá em cima de público para mostrar a nossa força e já dar um boom aí para esse time, pelo menos, ficar ali no meio de tabela na Sul-Americana, ali na zona de Sul-Americana e buscando já entrar com força no ano de 2023. Que promete, né? Eu não gosto de criar expectativas mais, mas promete ser um grande ano para o Botafogo. Um ano em que o Botafogo pode vir a disputar títulos, que o ano do Botafogo precisa, pelo menos, disputar ali a Sul-Americana. Um ano que o Botafogo vai estar mais estruturado, que já vai ter uma base de elenco e que os reforços que forem chegando vão realmente chegar para somar e agregar cada vez mais. E teremos ali um elenco cada vez mais completo, não só os 11 titulares, mas também como reservas e jogadores que possam entrar para fazer a diferença no jogo. É algo diferente que acontecia nos anos passados, que a gente não tinha nenhum time titular direito, quanto mais reserva. Esse ano a gente já tem um time, agora, do meio do ano para frente, já vemos um time titular, mas os reservas ainda tem um outro jogador que, quando se machuca, quando sai, realmente faz muita falta. Acredito eu que esse problema será sanado ano que vem, com o elenco já encorpado, com já um ano que o Luiz Castro está aí treinando a equipe, espero que ele melhore o seu desempenho e, pelo menos, desculpa, mas ele não vai ter de elenco e de falta de jogador. E a última notícia aqui dessa tarde, horário de almoço aqui, é a volta do PK. O PK volta a treinar, não volta para o time titular, acho que ele está um pouco longe disso, ele teve um problema de paralisia facial, mas ele volta a treinar e já foi visto fazendo embaixadinhas no treino. Então, uma boa notícia, o PK aqui realmente não ainda correspondeu às expectativas da torcida, ao investimento do Botafogo, foi a maior compra do Botafogo na história, mas ele ainda não correspondeu a esse investimento, mas está, ao menos, ali se tratando, treinando, fazendo embaixadinhas com a equipe e vamos esperar dele uma evolução cada vez maior, tá bom? Então, por hoje, essa parte aqui, pelo menos até agora, no horário do almoço aqui, é isso que tem para trazer para vocês. Se pintar qualquer notícia, qualquer coisa importante, urgente, nós voltamos aqui a qualquer momento, sempre trazendo o melhor conteúdo para vocês. e peço novamente, se inscreva, deixa seu joinha, compartilhe com os amigos e se for fazer alguma compra de qualquer material esportivo, vá na Centauro e use o nosso cupom FDMC10. Você usando o cupom, você ganha 10% de desconto e ainda ajuda aqui o nosso canal a crescer cada vez mais, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima, trazendo os melhores conteúdos do Botafogo para vocês aqui no Fogão do Meu Coração, tá bom? Um grande abraço, valeu!